BPL tá maluco, a equipe do rádio de baixo tá online, o brechô é boxe em cima de boxe, vai tomando, vai tomando. Equipe da rua de baixo, equipe da rua de baixo, é o tripola, da rua de baixo, da porta, cama, a rua. Ela não tá nem aí, se vai ser baliada, ela não tá nem aí, se vai ser baliada, bota a buceta na reta, tá bloquiajada. A bota a buceta na reta, tá bloquiajada. 2, 2, L passa de gota, ela joga por cento pegando na cara. Júpira passa de gota, ela joga por cento pegando na cara. R2 passa de gota, mano 3 passa de gota, ela joga por cento pegando na c... Equipe da rua de baixo, equipe da rua de baixo. Equipe da rua de baixo, ela não tá nem aí, se vai ser baliada, ela não tá nem aí, se vai ser baliada, bota a buceta na reta, tá bloquiajada, bota a buceta na reta, tá bloquiajada. Para de palhaçada, vai entrar na barba na primeira barricada. Baixa de gota, vai entrar na barba na primeira barricada. Baixa de gota, vai entrar na barba na primeira barricada. 2, 2, L passa de gota, ela joga por cento pegando na cara. Júpira passa de gota, ela joga por cento pegando na cara. Ela joga por cento pegando na car. Ela joga por cento, ela joga por cento pegando na car. Essa, é mais uma da Viva. Faça ser a Tropa da Síria. Qipei Qipei to moine, Qipei Qipei to moine, Fica na frente do DIVAKA, que tu vai ver metal batendo. Fica na frente do Jupira, que tá vai ver metal batendo Fica na frente do 2L, que tá vai ver metal batendo Não gosta muito de fuma, maconha, mas o nosso vice é vegana Quem correu correu pra longe e tá querendo voltar Ainda mais se tentava mamazar Fica na frente do 3L, que tá vai ver metal batendo Fica na frente do 3L, que tá vai ver metal batendo Fica na frente do Jupira, que tá vai ver metal batendo Não gosta muito de fuma, maconha, mas o nosso vice é vegana Fica na frente do Jupira, que tá vai ver metal batendo Fica na frente do Jupira, que tá vai ver metal batendo Leva ela lá pro alto, pode avistando o bloco Toda ela quer loucura, ela quer prazer O menor não é de bobeiro, é de raza da popular É pitbull sem coleira Fica na frente do Jupira, que tá vai ver metal batendo Fica na frente do Jupira, que tá vai ver metal batendo Fica na frente do Jupira Os cria da Síria aqui que vai te machucar Vai, 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 vai Na tropa da popular, que te come e te esquece Na Copa da Popular, que te come e te esquece Na Copa da Popular, que te come e te esquece Laranja é 7, larararanja é 7 Que te come e te esquece Que te come e te esquece Que te come e te esquece O de vaca paga 10 mil pra quem deixa alemão fudido De vaca paga 10 mil pra quem deixa alemão fudido Caralho, fudeu, Jupira vai ficar rico Caralho, fudeu, 2L vai ficar rico Caralho, fudeu, RD vai ficar rico Os brabos da Popular, da Tropa dos Faixa Prito Os brabos da Popular, da Tropa dos Faixa Prito Essa é a tropa da Síria, que só tem menor psico Caralho, fudeu, mano o trem vai ficar rico Caralho, fudeu, Jupira vai ficar rico Caralho, fudeu, os pia vão ficar rico É muito, 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 é muito O de vaca paga 10 mil pra quem deixa alemão fudido O de vaca paga 10 mil pra quem deixa alemão fudido Caralho, fudeu, Jupira vai ficar rico Caralho, fudeu, 2L vai ficar rico Caralho, fudeu, RD vai ficar rico Os brabos da popular, da tropa dos faixa preto Os brabos da popular, da tropa dos faixa preto Essa é a tropa da Síria que só tem menor psico Caralho, fudeu, mano o trem vai ficar rico Caralho, fudeu, Jupira vai ficar rico Caralho, fudeu, os tia vão ficar rico É muito, é muito, é muito agroque Muito, 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 muito bico É muito, é muito, é muito agroque Muito, muito, muito bico Tropa da popular, deixa tudo pela Síria Tropa da popular, tropa da síria Ô, tia, desculpa Ô, tia, desculpa Tropa da popular, fez tua filha vira puta Ô, tia, desculpa Ô, tia, desculpa Tropa da popular, fez tua filha vira puta Tirar o 2L, fez tua filha vira puta Ô, tia, desculpa Ô, tia, desculpa É que tem um mano trem, fez tua filha vira puta O meu mano já tá vendo, fez tua filha vira puta O DJ Laranjinha, fez tua filha vira puta Ela já tinha vontade de família Só quem se moveu quando tem vigarista Era de casa pro trabalho Era do trabalho pra casa Só que agora não tem jeito Ganhou fama de safada Ô, tia, desculpa Ô, tia, desculpa Calma da popular, fez tua filha vira puta Ô, tia, desculpa Ô, tia, desculpa Tô pra do de vaca, fez tua filha vira puta Tropa da popular, fez tua filha vira puta Vem com a tropa da cira, bebê Vem com a tropa da cira, bebê Vem com a tropa da cira Vem com o cristal da pp Vem pro poteira que dá pro pular Com o menor pega firme e te deixa mancando Tropa da cira já tem um boladão em nosso intenso No atleta palmiana Sobe o morro, batalha, xerê, a cana se impressiona Quando vê o rubi ou co Quando vê o jupiratra já danca 40 No porte de pente estendido O 2L que passou o boladão de xr da 9, bica atravessada O mano tem que tá de meia-douze esplanando no pente inimigo do estado O R2 já apertou o balão cheio de ódio de cana e de alemão Se tu parar na ré, tá dormendo, vai tomar sua sequência no seu bicetão 2R já sabe, estou bem de longe Não vende papinho, bebê não se esconde Hoje na treta, tu tá vendo Come gostoso e depois você some Sobe, desce e rebola piranha Aqui na síria é só toma toma Fode com os menozinhos da popular Aqui na trita vai te deixar carpa e na bamba Desce e rebola piranha Na popular é só toma toma Fode com os menozinhos aqui da síria Aqui na trita te deixa carpa e na bamba Desce e rebola piranha Aqui na síria é só toma toma Fode com os menozinhos da popular que na trita vai te deixar carpa e na bamba Desce e rebola piranha Na popular é só toma toma Fode com os menozinhos da síria Aqui na trita te deixa carpa e na bamba Vem vem com a tropa da síria, bebê Sem gracinha Vem com a tropa da síria Ei, DJ Laranjinha Elas não querem rosa, elas querem piroca Não querem carinho, que é uma boa foda Elas não querem rosa, elas querem piroca Não querem carinho, que é uma boa foda Oi, vem, vem, vem O Laranjinha te pega firme, mas só se for gostosa O Laranjinha te pega firme, mas só se for gostosa A tropa da síria te pega firme, mas só se for gostosa Elas não querem rosa, elas querem piroca Não querem carinho, que é uma boa foda Elas não querem rosa, elas querem piroca Não querem carinho, que é uma boa foda Desenvolve garota porque os moleque é cruel O menozinho de língua da você chega no céu A tropa da síria é foda Agora aqui elas vão A tropa da síria é foda Agora aqui elas vão Na treta te deixar de pé na bamba Na treta te deixar de pé na bamba Na treta te deixar de pé na bamba Hoje é tudo pela síria Z 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 пере Elas são todas rapadas Pira, passa de bloco, ela joga bucete fregando na cara Os L passa de bloco, ela joga bucete fregando na cara Os amigos de graga, eu pego de preta, os amigos de graga, eu pego de preta Tira dos contos e levanta a mão, toca a pistola pra cima Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, vai joga, joga RRD passa de bloco, ela joga bucete fregando na cara Manutrim passa de bloco, ela joga bucete fregando na cara Vá joga, vá joga, vá joga, vá joga, vá joga, vá joga, vá joga Trapada popular, trapada popular, popular, popular Naipe de jogador, e xelo de bandido Eu sou mais procurado, o terror dos enemigos Sou invejada do amigo, tudo que ela quer Ontem falou na favela que quer ser minha mulher Sou o cara do momento, soldado do chefe Da tropada popular, que te come e te esquece Laranjinha 7, laranjinha 7 Da tropada popular, que te come e te esquece Da tropada popular, que te come e te esquece Essa é a tropada síria, que vai te tacar de gló Tá na Glock de Orquiel Tá na Glock de Orquiel Tá na Glock de Orquiel Tô sente, deixa entrar, olha o tamanho da piroca que vai te machucar Peitinho, 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 peitinho Tô sente, 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 deixa entrar Tô sente, deixa entrar, tô sente, deixa entrar Tô sente, deixa entrar, olha o tamanho da piroca que vai te machucar Tô sente, deixa entrar, tô sente, deixa entrar Eu MC Charu, tô na minha que tá mandando Vem sentado, vem sentado, vem sentado, vem sentado Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem sentado, vem sentado, vem sentado Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem sentado, vem sentado, vem sentado Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem com a boca devagarinho, no boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra mim deixando de novo Tô doidinho pra ver o seu estudo ter, doido pra conhecer a sua habilidade Vem cá, bota a boca do cagarinho, toca-te um parafuso Você senta mais um pouquinho só pra me deixar confuso Vem cá, bota a boca do cagarinho, toca-te um parafuso Você senta mais um pouquinho só pra me deixar confuso Ô novinhada popular, você até deixa pra, você até deixa pra Olha o tamanho da piroca que vai te machucar Você até deixa pra, você até deixa pra, você até deixa pra, você até deixa pra, você até deixa pra Olha o tamanho da piroca que vai te machucar Você até deixa pra, você até deixa pra, eu MC Charu, tô na minha que tá mandado Vem sentado, vem sentado, vem sentado, vem sentado Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem sentado, vem sentado, vem sentado Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem sentado, vem sentado, vem sentado Olha o tamanho da piroca que tá te machucando Vem com a boca devagarinho, no boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra mim deixando de novo Tô doidinho pra ver o seu costume, doido pra conhecer a sua habilidade Vem da boca do cagarinho, toca-te um parafuso, vê o seu para de fogo Só pra me deixar confuso, só pra me deixar confuso Vem da boca do cagarinho, toca-te um parafuso, vê o seu para de fogo Só pra me deixar confuso Vamos que vamos que vamos, disse que que eu gosto Vamos que vamos que vamos, vem com a tropa da sida Se envolve garota que os moleque é cruel 5 minutinhos de língua da você chegar no céu Tropa da popula é sinistra, pegue elas gama Oi na treta, te deixa de pé na bamba Na treta, te deixa de pé na bamba Envolve garota, porque os moleque é cruel Cinco minutinhos de língua, dá você chegar no seu tropa Da popular é sinistra, pegue ela de gama Oi na treta, te deixa de pé na bamba Na treta, te deixa de pé na bamba DJ laranjinha é sinistro, pegue ela de gama DJ laranjinha é sinistro, pegue ela de gama Na treta, te deixa de pé na bamba Oi na treta, te deixa de pé na bamba Hoje é tudo pela Síria, essa é a tropa da Síria Bota aqui na Síria, bota aqui na Síria Tô barulho da Síria, caralho, fica à vontade Seja com o seu galileiro, se tá na Síria Hoje é tudo pela Síria Ele te pega, soca firme, faz você se apaixonar Ele te pega, soca firme, faz você se apaixonar É só corradeiro e tia Da tropa da popular, que te come tisca Da tropa da popular, que te come tisca Passa no, passa no pente da goque Você tá boba, você tá inteligente 2L vai te fuder, nada mais, nada menos que um pente O Pira vai te fuder, nada mais, nada menos que um pente O Pira vai te fuder, R.I.D. vai te fuder, manda o trem vai te fuder Joga dentro, é o split da popular, que tá aqui Joga dentro, pode brotar aqui na popular Chama tuas amiga pra vim com você Tu vai dar um rolê no complexo com laranja e quer subir Na entrada é vários bico e você vai se perder Tem pinote pra caralho, o noto não arrasta você Tem pinote pra caralho, o menor arrasta você O gosto é de maconha, V.N. vai apertar Vai te fuder na onda, no baile da popular Pode brotar, pode brotar, no baile da popular Tem balinha, breque, lança pra buceta tu jogar Nosso elenco que vai te fuder, no baile da popular Pode brotar, pode brotar, no baile da popular Tem balinha, breque, lança pra buceta tu jogar Nosso elenco que vai te fuder, no baile da popular Pode brotar, pode brotar, no baile da popular Pode brotar, pode brotar